Olá a todos, muito prazer, eu sou o Rafael Alves, gestor de tráfego orgânico e pago aqui da Mazuquim. Na semana anterior apresentamos a história de José Hermírio de Moraes. E agora nós temos o oitavo vídeo da série para contar as histórias dos grandes empreendedores do Brasil. Desta vez nós vamos falar sobre Roberto Marinho. Mas antes de iniciarmos o vídeo de hoje, confira brevemente sobre o que a Mazuquim pode oferecer para o seu empreendimento. Qual é a trilha para o sucesso? A Mazuquim é uma agência de marketing que trabalha diariamente pelo sucesso da sua empresa. Somos mentes inquietas, sempre buscando os melhores resultados em gestão de tráfego pago, tráfego orgânico e criação de identidade visual. Nós acreditamos que o empreendedorismo é a chave para a transformação. É por isso que você pode contar com a Mazuquim para estar sempre ao seu lado. Oferecemos produtos que dão a você e ao seu negócio toda a estrutura necessária para crescer. E não para por aí, conheça o nosso mais novo lançamento. A Mazuquim Plus é uma plataforma completa onde você aprende, coloca o conhecimento em prática e tira dúvidas. Tudo isso em um só lugar. Demais, não é? Quem conhece sabe, a trilha do sucesso passa pela Mazuquim. Estamos sempre online, reinventando o seu negócio. Você com certeza conhece essa vinheta e essa emissora. Saiba que ela é fruto da origem do visionário que nós vamos falar no vídeo de hoje. Não deixe de apoiar o nosso canal. Deixe seu like no vídeo, inscreva-se e ative as notificações para estar por dentro das novidades. Compartilhe com quem você quiser. Hoje nós falaremos sobre a história de Roberto Marinho. Roberto Pisani Marinho nasceu no Rio de Janeiro em 3 de dezembro de 1904. Ele foi um jornalista e empresário brasileiro, filho de Francisca Pisani Barros e Irineu Marinho. Foi proprietário do Grupo Globo de 1925 a 2003 e um dos homens mais poderosos e influentes do país do século XX. Seu empreendedorismo levou à constituição de um dos maiores impérios de comunicação do planeta e o fez figurar diversas vezes entre os homens mais ricos do mundo. Com sua família atrelada ao jornalismo, herdou ainda o jovem jornal O Globo, fundado pelo seu pai Irineu Marinho em 1925. Com o tempo, ele adquiriu outras emissoras e formou o sistema Globo de Rádio, do qual faz parte a rede CBN. Em 26 de abril de 1965, ele inaugurou a TV Globo no Rio de Janeiro, que veio a se tornar a maior rede de TV brasileira, com uma estrutura de 9.600 funcionários, cinco emissoras, 117 afiliadas e abrangência de 98% no país. Além de sua atuação como jornalista e empresário, Marinho promoveu, através das empresas Globo, projetos de responsabilidade social, como Ajude uma Criança a Estudar, Criança Esperança, Quem Lê Jornal Sabe Mais, Projeto Aquários, Amigos da Escola e Ação Global. Fã de esportes, Marinho praticou automobilismo, hipismo e também caça submarina ao longo da vida. Também ligado às artes, foi um grande colecionador de obras, tendo patrocinado algumas exposições em seu grande acervo. Aos 20 anos, Roberto Marinho começou sua carreira profissional como repórter e secretário particular de Irineu em O Globo. Porém, em 21 de agosto de 1925, pouco tempo depois do lançamento do jornal, Irineu Marinho morreu vítima de um ataque cardíaco. Na época, Roberto Marinho, aos 21 anos, se achava pouco experiente para assumir a direção do jornal e deixou que o colaborador e experiente jornalista Euclides de Matos ocupasse o cargo de diretor-redator-chefe. Enquanto isso, Roberto Marinho continuava seus aprendizados como copydesk e redator-chefe de O Globo. No golpe de 1930, O Globo apoiou o governo de Getúlio Vargas e a Revolução Constitucionalista de 1932, sempre adotando uma posição política e editorial cautelosa, que fez do combate ao comunismo uma de suas marcas. Embora seu jornal tenha feito restrições ao golpe que gerou o Estado Novo, Marinho manteve uma relação próxima com Getúlio Vargas, percorrendo os mais altos escalões do poder e utilizando seu jornal para defender as ações do governo ditatorial e se beneficiar política e economicamente. Participou do Conselho Nacional de Imprensa ao Departamento de Imprensa e Propaganda, órgão estatal responsável pela censura a jornais, que funcionou entre 1940 a 1945. No início da Segunda Guerra Mundial, Marinho manifestou-se contrário à posição de neutralidade adotada pelo governo brasileiro e se mostrava alinhado com os aliados. Depois do Brasil se alinhar com as forças aliadas, Marinho concedeu ampla cobertura à atuação da Força Expedicionária Brasileira, lançando ainda o tabloide O Globo Expedicionário. Na eleição de 1950, Marinho apoiou novamente Eduardo Gomes da UDN, mas Getúlio Vargas foi o vencedor no pleito. Inicialmente, as organizações Globo adotaram um tom crítico moderado ao novo governo Vargas, mas passou a lhe fazer forte oposição a partir de 1953. O jornal O Globo fez campanha contra a criação da Petrobras e a Rádio Globo tornou-se porta-voz de ferrenhos opositores ao presidente, entre os quais Carlos Lacerda, que quase que diariamente usava os microfones da emissora de Marinho para atacar o governo. Na década de 1960, Roberto Marinho apoiou Jânio Quadros, que acabou vencedor, mas discordava da política extrema independente janista e se decepcionou com a sua renúncia em pouco menos de sete meses de governo. Inicialmente tolerante com o sucessor João Goulart, Marinho logo passou a conspirar para derrubar o novo presidente, colocando seus veículos à disposição da oposição e apoiando o movimento militar que culminou no golpe militar de 1964. Foi durante o regime militar que Roberto Marinho deu um salto na expansão de seus negócios ao inaugurar, em abril de 1965, a TV Globo, canal 4 do Rio de Janeiro. No ano seguinte, ele adquiriu uma nova concessão, o canal 5 de São Paulo, a TV Paulista, e que viria a ser a TV Globo São Paulo. Em 1968, ele conseguiu a concessão do canal 12 de Belo Horizonte, e que viria a ser a TV Globo Minas. E depois, Marinho conseguiu mais duas concessões em Brasília e Recife, dando início à Rede Globo de televisão. O apoio de Marinho ao regime militar prosseguiu ao longo da década de 1970. Em 1972, o então presidente, Emílio Garrastas, o Médici, chegou a afirmar, sinto-me feliz todas as noites quando assisto ao noticiário, porque no noticiário da TV Globo, o mundo está um caos, mas o Brasil está em paz. Mesmo com o fim da censura prévia, em 1976, o noticiário continuou alinhado aos militares. Marinho foi criticado no documentário britânico Bay and Citizen Kane, muito além do cidadão Kane, por seu poder e papel na fundação da TV Globo e vínculos com a ditadura militar no período. A TV Globo foi a justiça para impedir a liberação e exibição do filme no Brasil, mas que se tornou viral na internet após a virada do século XXI. Em 1995, Roberto Marinho investiu na criação do complexo de estúdios Projac, Projeto Jacaré Paguá, que em 2016 passou a ser chamado de Estúdios Globo. Conhecido também como Central Globo de Produção, é considerado o maior centro de produções da América Latina, com 1,6 milhão de metros quadrados, dos quais mais de 160 mil metros quadrados de área construída foram para 10 estúdios, fábrica de cenários, efeitos especiais, confecção e acervo de figurino, além de cidades cenográficas e centro de pós-produção. Em 1991, Roberto Marinho lançou a GloboSat, que começou operando com quatro canais, GNT, Multishow, Telecine e Top Sport, que em 1994 passou a se chamar Sport TV. A GloboSat possui 33 canais, 23 lineares, 9 pay-per-view e 1 canal internacional. Dos 33 canais, 22 são transmitidos em HD, e ainda existem 8 canais em VOD, vídeos sob demanda. Esta grade de canais existe até o dia de hoje, e se tratando da fortuna até o ano da morte de Roberto Marinho em 2003, ele obteve um total de 1 bilhão e meio de dólares em faturamento, segundo a revista Forbes. Nos dias de hoje, a programação da Rede Globo está diferente em relação ao que muitos viam décadas atrás, muito em conta da mudança de público-alvo, mas a emissora segue o legado que Roberto Marinho deixou e continua sendo a principal emissora aberta do Brasil. E esta foi a história de Roberto Marinho. Semana que vem voltaremos com mais um vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho